Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Bom, antes de começar esse vídeo, já vou pedir pra você se inscrever no canal, deixa o like, ativa o sininho de notificação e compartilha pra todo mundo esse vídeo e outros também do canal. Vou pôr o celular silencioso porque eu acho que o celular vibrando não é legal. E explicar que hoje eu vou falar mais do lado esquerdo do que do direito. Por quê? Porque eu tenho uma seguidora que se chama Nani Podóloga. Eu coloquei aqui, anotei aqui num post-itzinho pra mim, porque eu tô com o audácio de aqui aberto pro áudio. E ela é surta de um ouvido, ela tem, acho que, um ouvido esquerdo funcionando bem e o direito não. Então, esse ASMR vai ser pra todos, mas especialmente pra Nani. Então, eu vou falar mais do lado esquerdo, que é pra você aproveitar mais ainda esse vídeo. E vou fazer aqui os seus gatilhos favoritos, que são os Maldiçados e os Susus. Eu espero que você goste. E relaxe. E eu espero que você tenha um 2019 maravilhoso. Você e todas as pessoas que você ama. E aí E aí E aí Tocque-tocque-tocque-tocque-tocque-tocque-tocque-tocque Espera aí deixa eu ajeitar esse microfone aqui Vou pôr ele mais pra frente pra ele ficar mais pertinho E assim eu fico mais pertinho ainda Põe mais pra cá, câmera Eu já tirei o meu chinelo Você já tirou o seu chinelo? Tira o seu chinelo E aproveite bem Esse relaxamento Click 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 Eu não consegui sozinho O que é isso? A gente começa a falar soco soco e eu acabo falando cois cois Não parece barulho de cosquinha quando você faz cosquinha em alguém? Não parece barulho de 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 cosquinha em alguém? Vou tirar a aliança Só para não bater no microfone Não parece barulho de cosquinha em alguém? 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 Basta você olhar sempre pelo lado positivo Procure não reclamar E sempre, ver o lado bom das coisas que acontecem. Reprograme a sua mente para ser uma pessoa melhor a cada dia. Não melhor para os outros, mas melhor para você. Quando a gente se faz bem, consequentemente a gente faz bem para os outros também. Porque uma pessoa feliz não quer guerra com ninguém. Não, não, não. 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 Opa. Tchigitaki oi, 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 oi oi, 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 oi Eu adoro fazer isso nesse microfone. Calorzinho. Calorzinho básico. Calorzinho. 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 O que é isso? 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 O que é isso?